Fala galera, beleza? Hoje é esse aqui, trazendo mais um vídeo Dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês Galera, tô com uma tossezinha meio chata, tô um pouco resfriado Mas a gente não pode deixar de gravar e também fazer as lives aqui pra vocês Beleza? Esses dias aí a garganta inflamada me pegou um pouco galera Uma gripe, tanto que eu fiquei sábado e domingo sem fazer live Mas hoje estamos aqui, segunda-feira estamos de volta Nova atualização, ovos, mutação, novo modo de jogo aqui Nossa senhora galera Essa atualização aí tá recheada de coisas novas Então, mano, se vocês apoiam os vídeos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E hoje estarei mostrando aqui pra vocês um negócio muito interessante galera Ó, abri o jogo aqui Já estou aqui no clube Os Gemados Deixa eu tirar esse negócio do LivePix aqui, mano Deixar só pras lives, né? Pra não ficar atrapalhando aí no vídeo Beleza, deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Estou aqui no clube hoje Os Gemados, rapaziada Esse clube aqui quem criou foi o VTzinho, tá? E eu estou aqui fazendo parte dele E qual que é o objetivo desse clube? É a gente gastar gemas, tá? Gastar as gemas em ovos, tá bom? Ele colocou um limite mínimo aí galera Como vocês podem ver pela descrição, ó Clube para o evento do Godzilla Apenas para os que irão gemar os ovos 500 gemas no mínimo O que que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Vamos estar comprando algumas gemas, tá? Pra gente tá podendo aqui, né? Na loja, ó Deixa eu até pegar aqui essas reações da Lily Né? No pacote aqui que eu comprei Vamos lá, beleza E nós vamos aqui estar gastando essas gemas nos ovos monstruosos Vamos ver o que que a gente vai conseguir liberar, né? Quais mutações a gente já vai conseguir pegar aí Tá bom, rapaziada? Então, manos Conto demais com o like de vocês nesse vídeo Hoje vai ter live jogando aqui no evento, tá? Do Godzilla Olha aqui, mano Primeiro, velho, nesse vídeo O que que eu vou fazer? Deixa eu comprar as gemas, tá? Vamos apoiar aqui na loja antes Deixa eu apoiar aqui Já que a gente não tem código ainda A gente apoia algum amigo Eu vou estar apoiando o VTzinho Eu tô aqui no clube dele, né galera? Entrei aqui no clube dos gemados Vou estar apoiando ele aí E deixa eu ver, cara Eu vou comprar esse pacote de 360 gemas E depois eu compro um de 80 gemas Acho que eu vou fazer isso Né? Aí vai dar as 500 gemas ali Vamos ver, velho Deixa eu comprar aqui, galera Deixa eu comprar esse trem aqui logo Vamos começar os trabalhos aqui Que eu quero gastar gema hoje, mano E vamos ver o que que nós vamos liberar nos ovos aí, né rapaziada? Avisar pra vocês que em live Nós estaremos aí jogando, tá bom? No evento, tá galera? Do Godzilla ali E manos Ó, tô aqui com... Ah, já bati as 500 gemas Deu aqui certinho, galera Se liguem só, ó Não, vocês não tão vendo aí por causa da minha câmera, mano Deixa eu mudar essa webcam Ó, vou colocá-la aqui pra baixo Acho que eu não coloquei o Não Perturbe no celular Deixa eu pôr o Não Perturbe aqui Beleza? Ó, agora vocês vão ver ali a quantidade de gemas que eu tenho, tá? 511 gemas E nós estaremos aqui Né? Pera aí O que que tem grátis aqui pra me liberar? Ah, tá O negócio aqui do Golden Week, mano Ó, o eventozinho Star Drop Hero, né? Beleza Coloquei, acho que aqui embaixo a câmera Ficou melhor, né galera? Acho que ficou melhor aí Beleza Manos Vamos começar aqui na abertura dos ovos? Vamos lá? Ó Eu tenho 500 gemas pra gastar nesse negócio Beleza, rapaziada? Como vocês podem ver Meu clube aqui Já, mano Encheu A parada Beleza? Praticamente encheu já A galera tá chumbando gema no bagulho Teve um cara aqui no clube Que ele gastou 2 mil gemas Um tal de Leap aqui, mano Ele até falou aqui no chat, ó Quer ver? Deixa eu achar aqui pra vocês Mano, os malucos tão frenéticos Nesse bagulho de ovo aqui, tá? Os caras tão metendo gema Feita a Feb Tifa Ó Até o Lucas Clash On Tá aqui no clube também Deixa eu ver aqui, mano Cadê o cara, véi? Cadê a Feb? Ó Gastei quase 2k de gemas E não peguei todas as mutações Caramba, véi E eu com 500 gemas humilde aqui Vamos ver quantos que a gente vai conseguir, né, galera? Mas enfim Vamos começar os trabalhos aqui, ó Já vamos comprar os primeiros ovos aqui 79 gemas Vamos abrir Ah, tem que ser sim, ó Ah, beleza Já foi um Super Hero Beleza Épico! Vamos ver, vamos ver Nossa! Já vamos pegar a primeira mutação, galera Nossa, galera Depois de usar a bomba de fumaça Leon gera 2 clones Pegamos aí a primeira mutação já do Leon, véi Vamos lá Mais uma mutação, mano Véi, vocês estão ligados que eu sou sortudo pras coisas, galera Vocês sabem que o JC Billet é sortudo Meu Deus do céu Conseguimos aqui a da Anitta Vamos lá Mais uma, véi Meu Deus, véi Vamos ver, vamos ver Nossa! Mano Já consegui logo de cara Uma das mutações mais apelonas A da Meg é uma das melhores mutações, rapaziada Meu Deus do céu, véi Vamos lá Épico de novo Vamos ver, vamos ver Ah, beleza Ganhei o spray Hero Vamos lá Mais uma mutação Ai, meu Deus, véi Vamos ver Consegui a da Eve aqui Que é muito boa também Beleza Muito bom Mano, já tô meio que... Mano, gostei demais aqui desse primeiro pacote de 6 ovos Vamos aqui pro segundo Vamos lá, vamos lá Raro Vamos pra mais uma mutação Vamos ver, vamos ver Olha, consegui Nossa, mano A do Bo Caramba, rapaziada Uma das melhores também Cara, a do Stu A do Bo A da Meg Pra mim, mano Nossa, é uma das melhores que tem, véi É muito apelão, mano Vamos lá Vamos pro mais ovos aqui Super Hero Mais uma mutação aí, galera Vamos ver o que a gente vai conseguir agora Beleza Durante o ataque Derrapada a velocidade de car E de soprocareta aumenta Beleza, muito bom Mais um rarozinho Hero de novo Mais uma mutaçãozinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Da Melody Melody pode ter mais duas notas ao seu redor As notas duram mais tempo Apelão também Muito bom Vamos lá, galera Ainda tem 350 gemas ali, véi Vamos gastar essa Febtif, véi Já que o VTzinho falou pra torar as gemas Tudo com essa Febtif desses ovos aqui É o que nós vamos fazer, mano Vamos lá, vamos lá Super Hero Hero Mais uma mutaçãozinha Vamos ver o que a gente ganha agora Ganha da Shelly A escopeta da Shelly dispara duas vezes Beleza Épico, galera Vamos ver O que vai vir Mais uma mutação Vamos ver de quem Beleza Do ricochete é bem É mais basiquinha, né Mas beleza É uma mutação Não deixa de ser uma mutação, né, galera Ó, já ganhei aqui um negócio aqui Beleza Uma reaçãozinha Deixa eu ver aqui no bagulho do clube aqui Se a gente já atingiu o máximo ali Eu acredito que sim, mano Como é que é esse trem aqui? Ah, tá, véi Tem que chegar Ó, o meu aqui já foi 16 O cara ali foi 169, mano Que agressividade da peste, mano Os caras estão gastando gemas desenfreadamente nesse bagulho aqui, mano Eu vou conseguir aqui mais Acho que só mais dois, mano Pacote Vamos ver aqui Vamos abrir esse Agora são 12 ovos Vamos lá Raro Rarozinho Vamos ver o que vai vir Beleza Da main de mano Que sai 3 ult Nossa, muito boa essa aqui Beleza Super hero Vamos lá Vamos lá Hero Cara, nós estamos gastando Nós estamos ganhando bastante mutação, hein Bastante mutaçãozinha top Super também é recarregado muito Ah, beleza Ela solta mais bombas quando ela está lá no ar E a ult carrega mais rápido Show Vamos lá Vamos lá Mais um aqui É, picou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que que vai vir Caramba, velho Nossa senhora, galera Adapã Hum Essa aqui é a pelona, velho Mas eu queria do Stu, velho Nossa, eu queria do Stu Que a do Stu está muito roubada, mano Ah, isso Mano, eu falei e ganhei, mano Mano, não adianta A palavra tem poder, galera Mano, só isso aqui já merece o like de vocês aí no vídeo Na moral, rapaziada Caramba, eu falei o bagulho E mítico Lendário Um ovo lendário Meu Deus do céu Meu rapaziada Um ovo lendário Vamos lá em 3 2 1 Chama Destrua Vai, 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 vai Nossa, mil blingues, galera Mano, tá ótimo Não vou reclamar Mil blingues é mil blingues, pô Tá maluco Show de bola Épico Vamos ver Mais uma mutaçãozinha A do Grey Grey pode lançar até seis portais Beleza, show Raro Raro Vamos ver Mais uma mutação Caramba, véi As mutações que eu mais queria Eu ganhei Que era do Bo Né É Do Bo Que mais, mano A da Pan Da Meg E do Stu, véi Mano, a do Stu Pra mim É a mais Tipo assim, véi É absurdo Mano, acho que eu vou comprar Mais umas geminhas aqui, véi 125 Precisa de Quanto que é esse pacote aqui? Vai 149 Véi, eu vou comprar mais umas gemas aqui nessa Feb Tombis, véi Na moral, tropa Ó, tem a reaçãozinha aqui da Shelly, né Top demais Lá do Do Squad Busters, né Vamos pegar aqui, beleza Mano, eu vou pegar mais umas gemas aqui na loja, gente Calma aí Deixa eu mudar a tela aqui Não, mano Eu quero mais Eu quero mais Falta quantas? Vou pegar um pacotezinho de 10,90 aqui Já vai dar, ó Mano do céu, véi Tô empolgado com esses ovos aqui, mano Tô empolgado, galera Meu Jesus, mano Vamos lá Ó, já peguei aqui as gemas Beleza Vamos abrir mais um pacotezinho, mano Ó, 155 gemas Ai, Jesus amado Já te viu, ele te ficou doido Vamos lá, vamos lá 149 Mais um pacote, galera Bora pra cima, mano Vamos abrir mais ovo nessa desgreta aqui Super raro Vamos pegar mais uma mutação Vamos lá, vamos lá Mutaçãozinha do corvo Nossa, o punhal do corvo agora volta pra ele Muito top também Vamos lá Raro Ah, mano, tá uma formiga aqui na minha mão Sai, desgrama Vamos lá, rapaziada Nossa, véi Abriu um ovo lendário, mano Que da hora Que da hora, galera Tô feliz, véi Vamos lá Super raro Raro Épico Vem, 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 vem O que, vem o que? Mais uma mutaçãozinha, gente Bora pra cima Bora pra cima Olha, véi Da Bia O ataque picado da Bia também Dispara um projétil Na coméia colérica Beleza Muito bom Mítico lendário de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu simplesmente ganhei um novo visual do boss, galera Do Godzilla Não, você tá de brincadeira Mano, vou até beber uma água Mano, você tá de brincadeira Mano, você tá de sacanagem com a minha cara, véio Nossa, que sorte do caramba foi essa Nossa, galera Mítico, vem Caramba Mano, eu dei muita sorte nesse bagulho, véio Meu Deus do céu, tropa Várias mutações Ganhamos mutações de Brawler lendário Mano, ganhamos a skin Não, você tá de brincadeira Tropa do céu Skin do Buzz Olha só, gente Mano, essa skin do Mano, na moral, véio Você tá de brincadeira comigo Mano, pra liberar essa skin, mano Olha onde você tem que chegar aqui, cara É o visual de hipercarga Mano, você tem que gemar o bagulho inteiro Chegar aqui no final pra poder pegar skin, mano E eu consegui aqui, ó O vermelho, que pra mim é o mais bonito, véio Nossa, você tá de brincadeira Meu Deus do céu, chat Cara, que da hora isso aqui, véio Na moral, rapaziada Mano, esse vídeo tem que ter muito like de vocês Mano, na moral, galera Muito top Que sorte foi essa E eu encerro o vídeo por aqui Se você quer ver o Jace Billit jogando com essa skin Jogando aqui no evento do Godzilla Cola na live aqui mais tarde Que nós estaremos ao vivo Em torno ali das 7 horas 7 e meia, 7 horas Eu já quero estar começando a nossa live E eu aguardo todos vocês aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa seu like, se inscreve aqui no canal E tamo junto, galera Valeu e fui! Espero vocês na live Tamo junto!